O Prof. Day Top News e Education continua com a leitura e interpretação da Bíblia. Hoje vou falar sobre o capítulo 12, versículos 10 a 20 do livro de Gênesis. A Bíblia narra a história de Abraão, mais tarde chamado Abraão, durante uma fome severa que atingiu a terra de Canaã, levando-o a ir para o Egito em busca de sustento. Temendo que os egípcios o matassem para ficar com sua bela esposa Sarai, mais tarde chamada Sara, Abraão instrui Sarai a dizer que ela é sua irmã. Quando os egípcios veem Sarai, ela é levada ao palácio do faraó, e Abraão é tratado bem por causa dela, recebendo muitos presentes. No entanto, Deus envia pragas à casa do faraó por causa de Sarai. O faraó descobre a verdade, confronta Abraão e o expulsa do Egito junto com sua esposa e todas as suas posses. Para abordar o episódio de Abraão no Egito, Gênesis 12, 10, 20, de uma perspectiva crítica e inovadora, podemos considerar várias questões intrigantes que desafiam tanto a narrativa quanto suas implicações teológicas e éticas, crítica criativa e inovadora. 1. A estratégia de Abraão. Abraão, temendo pela própria vida, instrui Sarai a mentir sobre sua relação matrimonial, afirmando ser sua irmã. Esta ação, apesar de pragmática, levanta sérias questões éticas sobre o papel de um patriarca escolhido por Deus. A decisão de Abraão de proteger a si mesmo a custa da integridade e segurança de sua esposa pode ser vista como um exemplo de falha moral. A narrativa parece não condenar explicitamente essa decisão, o que pode sugerir uma tensão entre os padrões éticos contemporâneos e os valores narrativos da época. 2. A passividade de Sarai. A história de Sarai é contada sem dar voz à sua perspectiva. Ela é apresentada como uma figura passiva, cuja beleza a coloca em perigo e que deve submeter-se ao plano de Abraão sem questionamento. Isso reflete uma visão patriarcal e, em um contexto moderno, levanta questões sobre a agência e o papel das mulheres na narrativa bíblica. O silêncio de Sarai pode ser interpretado como uma crítica implícita à estrutura social que a desvaloriza como sujeito autônomo. 3. A reação do faraó. O faraó, ao descobrir a verdadeira relação entre Abraão e Sarai, reage com indignação moral, liberando-os e devolvendo Sarai a Abraão. Esta reação é interessante porque pinta o faraó, um pagão, em uma luz mais ética do que Abraão, o escolhido de Deus. Isso subverte expectativas e sugere que a moralidade não é exclusiva do povo escolhido, mas pode ser encontrada mesmo entre aqueles considerados fora da aliança divina. 4. Intervenção divina. A intervenção de Deus para proteger Sarai e punir o faraó com pragas é um ponto crucial. Deus não admoesta Abraão por sua falta de fé e engano, mas sim pune o faraó que agiu sem conhecimento do verdadeiro contexto. Essa intervenção divina pode ser vista como paradoxal. Deus protege Sarai e, por extensão, Abraão, mas não resolve diretamente a falha moral de Abraão. Esta escolha narrativa levanta perguntas sobre a justiça divina e a seletividade da intervenção divina na narrativa bíblica. 5. Implicações teológicas. Teologicamente, o episódio sugere que Deus está disposto a proteger seus escolhidos mesmo quando eles falham moralmente, o que pode ser interpretado como um comentário sobre a graça divina. No entanto, isso também pode ser problemático, pois parece absolver Abraão de qualquer consequência imediata por suas ações. Tal abordagem pode ser vista como um reflexo da complexidade da relação entre a falibilidade humana e a fidelidade divina. Em resumo, o episódio de Abraão no Egito é rico em nuances que desafiam tanto a moralidade dos personagens quanto as expectativas teológicas. Através de uma análise crítica e inovadora, podemos ver que esta passagem, longe de ser um simples relato histórico, é uma fonte de profundas reflexões sobre ética, gênero, justiça e a natureza da intervenção divina. Então, vamos lá.